Opa, se você tá descalço, com o telefone na mão, deitado na cama, deixe o seu like e se inscreve nesse canal, mano, você vai te dar muito. Oi, meu nome é Clara, a capivara, e eu vou cantar minha música favorita. Olha, se você não me ama, então não me ri, não fique me fazendo queixa. Não faça como eu todos já tenho feito, que a minha vida é sofrido. Por salvo que eu mamo e é bandido, já teve noite, eu querer bebê veneno. Por salvo que eu mamo e é bandido, já teve noite, eu querer bebê veneno. Mas não é bebê veneno não, pessoal, se fude, é só pra curtir a música linda, eu acho que peço em vocês, forte dela. Tchau, tchau, fiquem com Deus, beijo pra todos vocês aí, pessoal, e pessoal querido, nosso canal do YouTube, que é o abençoador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.